Olá gente, tudo bem? Aqui eu quero pedir uma coisinha, vocês que eu não sei se vieram pra palestra, vem todo mundo um pouquinho mais perto pra cá, porque depois eu quero bater um papo sobre mercado de trabalho e a gente tem várias interferências maravilhosas de videogame de pessoas a causa do negócio tá e aí depois a gente concentra nas perguntas porque aí eu foco todas as energias num ponto só pode ser é boa tarde gente meu nome é Thalita Lefé eu tenho um projeto que se chama amarelo criativo que é uma plataforma para trabalhar com criatividade para trabalhar com empreendedorismo criativo é com todas algumas palavras que a gente já ouviu e já está um pouco polarizado mas eu quero eu quero fazer diferente com vocês dessa vez eu tô na minha quarta talvez campus party é um prazer sempre conseguir trocar ideia porque a gente cresce assim com essa colaboração criativo o tempo inteiro só que antes eu quero na verdade essa palestra eu quero nem palestra eu quero fazer isso como um talk eu quero que seja junto eu quero que a gente construiu isso junto aqui nessa campus party por isso que eu quero abrir para perguntas no final mas eu quero abrir com perguntas a gente realmente debater sobre algumas coisas o som aí pra todo mundo tá de boa tá baixo tá de boa vamos lá hoje nosso tema é novas skills para um novo mercado criativo antes de começar essa palestra antes de começar esse talk eu quero contar uma história pra vocês é em 1941 um existia um homemzinho um ser humano que sempre passeava com o cachorro dele nos alpes então ele tinha isso como uma frequência de uma atividade então durante duas ou três horas no dia ele passeava com esse cachorro dele só que acontece que durante essa caminhada ele sempre estava preocupado só com o caminho ele preocupava de chegar ao ponto a chegar ao ponto b então quando o cachorro dele afastava um pouco quando o cachorro dele é muito para a direita ele chamava o cachorro dele vamos voltar para o caminho que eu tô cachorro e um pouco para a esquerda volta volta para o caminho que eu tô porque ele já estava acostumado a fazer aquele caminho numa trilha que ele já conhecia ou numa trilha que já tinha sido feita e o que acontece quando a gente está nesse caminho quando a gente vai do ponto a ao ponto b na trilha né que a gente já 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 viu que a gente já reconhece a gente não consegue aproveitar as interferências dos meios quando a gente faz um caminho de ponto a ao ponto b eu vou dar o exemplo no no mocinho com o cachorro a gente tem várias várias interferências no ambiente externo a gente tem clima a gente tem flora a gente tem fauna a gente tem pessoas que cruzam nossos caminhos a gente tem aquele acreditar pedras que cruzam o caminho tem várias interferências do mundo externo que a gente ignora porque a gente sempre está preocupado de chegar ao ponto a ao ponto b e o que acontece quando esse homenzinho aqui ele tava fazendo esse caminho do ponto a ao ponto b que ele não dava atenção para esse meio ele sempre saia de casa fazer o caminho do ponto a ao ponto b e voltava para casa sem reconhecer ou sem dar oportunidade para os caminhos externos só que acontece que quando a gente dá oportunidade para os caminhos externos para os caminhos externos não para as interferências externas a gente aprende sobre oportunidades e aí a gente aprende a olhar as coisas por um outro ponto de vista acontece que todas as vezes que esse cara voltava da caminhada o cachorro dele tava lotado de umas sementinhas que ficavam grudadas no pelo do cachorro a perna a calça desse cara tava lotada dessas sementinhas que grudavam no pelo do cachorro depois de sempre observar isso e começar a prestar atenção nas nas interferências externas ele pegou uma dessa semente porque ele ficou curioso e falou por que que isso aqui gruda todas as vezes no pelo desse desse meu cachorro e gruda na minha calça esse cara chamado Jorge de Mistral ele pegou essa semente ele levou para um microscópio e ele foi ver as partículas dessa semente essa semente aqui do nosso lado esquerdo é as que sempre ficavam aquelas da pontinha isso aqui tem laser isso aqui tem laser qual que eu leio a laser não pega no negócio tá bom tá vendo a pontinha lá de cima umas umas bolinhas que parecem aquele dente de leão aquilo dali aquela estrutura que ficava presa na perna dele e aí ele colocou essa semente no microscópio e aí ele percebeu que essa sementinha ela tinha garras e ela tinha umas alças que ficavam presas e criavam praticamente uma uma junção natural sem nenhuma interferência da mão humana muito obrigada pessoas preparadas né gente isso aqui ó é essa partezinha é só para essa parte mesmo que eu vou precisar essas partezinhas aqui ó que ficavam grudadas isso aqui é o zoom dessa partezinha e nessas partezinhas pequenininhas ali obrigada bem ele achava esses ganchinhos esse cara durante muito tempo voltou a fazer o mesmo caminho com o cachorro e quando voltou a fazer o mesmo caminho do cachorro do ponto a o ponto b que ele abriu as possibilidades para interferência de ambientes externos ele começou a deixar o cachorro ir mais longe então quando o cachorro ia mais longe ele voltava com outros tipos de semente grudada no pelo dele quando ele deixava o caminho o cachorro ir para o lado esquerdo e desbravar espaços que ele não queria ir o cachorro voltava com essas sementinhas grudadas no pelo dele durante um tempo ele estudou essas sementinhas ele aprimorou esse método e em 1959 ele criou uma empresa que se chama velcro esse princípio esse estudo se chama biomimética que é o estudo da natureza sobre coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia ele observou um princípio da natureza e ele aplicou no uso para a sociedade e aí beleza pode estar talita mas está falando cachorro velcro é semente é o velcro não não foi tão significante na nossa vida afinal de contas é um velcro a gente compra isso no centro de belo horizonte por sei lá 10 centavos o metro porque já é uma já é um já é um produto que várias empresas produzem a patente já foi perdido então deu espaço para várias empresas começarem a produzirem o velcro só que o velcro de verdade é igual gilete é tudo para gente gilete tudo para gente chiclete tudo para gente é dar um outro exemplo que a gente sempre faz guaraná tem várias marcas que se apropriam de nome vários nomes que viram marca e viram relação direta com o produto só que o velcro ele foi pioneiro disso em 1967 o velcro ganhou é ganhou uma uma tendência ganhou uma voz mundialmente quando ele fez parte da primeira missão da apolo primeiro e serviu para prender as pulseiras do relógio dos astronautas e serviu também para ter uma estação de trabalho onde todas as ferramentas ficavam grudadas com uma tira de velcro porque imagina perder uma ferramenta no espaço ou então tirar toda hora uma sacola tiro zíper tira sacola coloca então velcro era uma era uma uma forma muito muito simples de otimizar o trabalho dos astronautas e hoje em dia a gente sabe que otimização ela é se eu arrisco me dizer a chave mais importante para a gente construir coisas mobilidade é a parte mais importante para construir cruzes que digo metrô de belo horizonte que a gente sabe que é ótimo e quem nasceu na década de 90 sabe muito bem a presença do velcro na vida da gente ou de sandálias ótimas bonitas que a gente teve ou então um arremesso né da mãe pegar o chanelo mandar o menino voltar para casa para tomar banho o velcro ele está presente diariamente inclusive eu tava hoje preparando e eu não percebi mas a minha parte uma parte do meu carregador do meu notebook é um pedaço de velcro para prender o fio então são coisas bobas que tem soluções práticas e baratas aí beleza você fala talita mas o que que isso tem a ver com criatividade criatividade gente é basicamente um caminho que a gente tem do ponto a ao ponto b que a gente precisa entender que criatividade é só é só uma uma reta e só gente coloca bem entre aspas nesse momento porque a criatividade é um dos principais é das principais como é que eu digo isso a palavra principal coisa não principal a qualidade acho que a criatividade pode ter muito muito a ver com qualidade que tem a possibilidade de trabalhar com interferências do meio só que a gente de novo tá muito preso ao ponto a ao ponto b a gente tá muito preso em a segunda a sexta de nove às sete segunda a sexta de sete às nove e faz esse caminho todos os dias louco para chegar final de semana para poder viver uma coisa que a gente não sabe o que ao mesmo tempo está todo mundo correndo porque está todo mundo com pressa para chegar no lugar que às vezes a gente nem sabe ou a gente precisa estar em primeiro lugar mas a gente não sabe nem o que que a gente está disputando e de novo criatividade é um dos dos é um dos caminhos que mais pode sobre a interferência do meio e essa e essa e esse caminho ele tem novos meios todos os dias para resolver esses tipos de problemas e aí eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essas duas dessas duas desses dois insights que a gente trouxe sobre criatividade e sobre caminho a gente não pode falar que a criatividade é o caminho que a gente tem a gente tem um problema que a gente precisa resolver ele para ter um resultado final os meios que a gente tem para permear esse caminho são as profissões quem aqui é designer tem algum designer aqui é tudo fudido mal pago que nem eu tão junto ilustrador tem algum ilustrador publicitário ilustrador publicitário me fala uma profissão tem uma redatora que você faz marketing todo mundo aqui que trabalha com criatividade tem que resolver um problema o nosso caminho é a criatividade eu designer e como todos aqui que recebem muito bem são super valorizados é a gente resolve problemas de maneiras gráficas seja através de uma marca seja através de um panfleto seja através de um folder a gente utiliza o meio gráfico para resolver esses problemas redatora utiliza meios de redação de texto para resolver esses problemas ilustradores usam meios de ilustração para resolver esses problemas então o caminho está todo mundo fazendo o caminho é o mesmo só que a gente utiliza esses meios que a gente tem mais facilidade ou predisposição para resolver esses problemas só que acontece que a gente está no ponto a ao ponto b e é uma linha reta e não me entendam mal eu sei que isso não é culpa nossa mas a nossa faculdade o nosso ensino ele é muito linear a gente não tem interferências externas dentro do ambiente que a gente teoricamente deveria aprender que é o acadêmico para conseguir aproveitar e para conseguir interpretar todos esses interferências externas que a gente tem a gente aprende que se a gente é designer e o cliente quer informar alguma coisa a gente vai procurar fosco 4 por 4 21 por 15 porque a gente entende e a gente aprende que a gente só pode resolver problemas criativos de forma gráfica quem faz uma faculdade de faculdade de redação ou porque ele faculdade publicidade desculpa o jornalismo e foca para redação é porque tem uma predisposição para trabalhar com palavras mas não necessariamente precisam ser um texto para resolver um problema podem ser chamadas podem ser colaboração pode ter uma colaboração da redação com design mas mais uma vez o ambiente que a gente vive é uma linha reta de ponto a ao ponto b que a a gente não aprende a ter muitas interferências e aí eu tive a oportunidade é de fazer isso aqui gente para mim é muito novo também assim e não é eu não quero que vocês entendam isso como uma verdade absoluta mas eu comecei a interpretar a interferência dos do meu caminho a interferência que eu tenho tenho né no ponto a ao ponto b e eu tenho tido bons insights e boas experiências em relação a isso eu tive um evento agora em são paulo que se chama high conference que é o maior festival de digital arte do mundo e nesse evento ele é um caminho ele é um meio que eu na verdade não é o meio ele é um ele não é o caminho ele é um meio porque o caminho é a criatividade mas ele é um meio que eu nunca dei atenção eu fui contratada para ir cobrir esse evento ea minha preocupação única e exclusiva nesse evento era fazer uma cobertura legal levar entretenimento para as pessoas e ter um resultado legal na minha cobertura eu tava mais uma vez fazendo o ponto a ao ponto b como me ensinaram e porque não tentar sentir e administrar e acho que acima de tudo digerir essas interferências do ambiente externo eu tive a oportunidade lá de conversar com o Cris Costa ele é líder de modelagem de criaturas da im da ilm e anos de profissão e mais de 20 filmes no currículo ele era bancário e aí a gente tem o ponto a ao ponto b que fala pra gente o tempo inteiro que se você quer ser criativo você precisa ter nascido no ambiente criativo se você quer se você é bancário você tem que acabar a sua vida no ambiente corporativo se você quer aprender criatividade que 32 anos você tá velho já a gente aprende criatividade é com 17 anos e se você não desenhou dragon ball na sua infância então meu filho você nem tenta mais uma vez a gente tem o ponto a ao ponto b determinando o que a gente pode fazer e essa pessoa aqui gente ela é contratada para fazer filmes desculpem comes party fodas ele deram uma equipe de uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo rafael lacoste ele é diretor de arte da franquia de assassin's creed da ubisoft o rafael e uma conversa que a gente teve com ele lá na rai ele explicou o quanto que é importante a gente entender os meios de um caminho para a gente fortalecer o nosso trabalho ele desenvolve todo o cenário de mundo aberto de assassin's creed então todos aqueles mundos maravilhosos com perspectivas inacreditáveis e aquela experiência sensorial de fazer parte de um jogo porque os detalhes são tão absurdos é ele que faz e aí em um desses momentos ele falou o seguinte eu vou para os lugares lógico que isso a gente está falando de uma empresa que também tem um cachê para bancar mas ele falou eu vou para esses lugares especificamente eu vou falar do assassin's creed que é no egito ele filmou os lugares ele filmou a linha de tempo desde manhã à noite e nesse projeto e nesse processo de filmar de manhã à noite ele criou todos os cenários com a paleta de cor que ele filmou se era 9 horas da manhã ele pegava fotografia de 9 horas da manhã tirava todas as paletas de cores e ele criava um cenário 9 horas da manhã para isso ele viveu o meio que ele estava criando que ele estava ele viveu ele interpretou o meio que ele estava vivendo para poder levar isso para o caminho que ele faz então quantas vezes a gente não tem que fazer um trabalho gráfico ou a gente tem que fazer um trabalho de marketing a gente tem que fazer um trabalho de redação que a gente tem um público a gente tem uma missão mas necessariamente focado em ilustração e eles foram convidados para pela blizzard para desenvolver todo material temático de overwatch por que que eles fizeram isso eles estavam num momento profissional da vida deles que estava um pouco estagnado que eles estavam fazendo parte do mesmo caminho de a a b mas ele não permitia interferência ele não está eles não estavam permitindo interferência dos meios e nesse sentido o que que é interferência dos meios bom se eu sou ilustrador por que que eu só vou fazer personagem por que que eu vou fazer só pôster por que que eu vou fazer só caricatura por que que eu vou fazer parte de uma peça que sei lá é um de novo né um folder que uma designer diagramador diagramou que uma redatora fez o texto que o marketing vai cuidar do público e eu vou fazer uma pequena ilustração para fazer parte desse poster eles já estavam estagnados porque eles estavam fazendo ponto a ponto b quando eles começaram a interpretar o meio que eles estavam eles perceberam uma grande oportunidade com overwatch com assassin's creed com dota com isso aqui que está tendo do nosso lado o estande da saga que traz principalmente games a gente está falando das maiores indústrias de entretenimento do mundo game e cinema quem aqui já não perdeu pelo menos 500 reais com videogame e e e filme aqui não levanta a mão que levantar que o ponto que eu sou bit de videogame e filme e natália freitas que é uma amiga queridíssima mineira nascida criada em belo horizonte passou na faculdade teve um histórico de vida um pouco complicado é que o pai dela matou a mãe dela e deixaram três filhos com a avó natália então resolveu fugir do caminho do ponto a ao ponto b e começou a sentir interferências do mundo externo e ia para casa desenhar porque ela não estava querendo viver o caminho que foi editado para ela hoje natália fez parte da equipe de look development da disney trabalhou agora em quatro cinco projetos para mulan e está trabalhando num filme que eu não posso contar mas ela fez o hotel transsilvânia e fez umas coisas da familiadas se vocês escutarem alguma coisa de familiadas não fui eu que disse precisa estar ao vivo nat só e aí o que que é o ponto disso tudo são interferências o tempo inteiro as pessoas falam ponto a ponto b ponto a ponto b e a gente não se dá a oportunidade de sair e mais uma vez isso não é culpa nossa é porque a gente está preso demais no segundo a sexta disso eu vou falar isso até o final da falência e aí dentro desse evento foram três dias do evento foram sério foi um dos eventos mais sensacionais que eu fui na minha vida em relação a insights e visões e projeções de trabalho e a gente percebeu algumas skills que o mercado está pedindo por causa de feedback dessas pessoas lá também tive oportunidade de conversar com o rafael grassetti que do estúdio santa mônica que desenhou todo o novo craters de gura fuor bom que você sabe de todo mundo que é né pois são todos maravilhosos de verdade e ricos o que eu caso não sou e aí quando a gente pensa nessa interferência do caminho os meios do caminho de a a b que a gente vive eu quero separar aqui para vocês algumas skills que todos eles contam como diferencial competitivo no mercado de trabalho todos 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 todas as pessoas que contratam funcionários tiu mais light farm santa mônica e lm ubisoft eles prezam eles prezam essas skills quando eles recebem um portfólio quando eles olham um currículo etc primeiro ponto leitura e cultura assim gente é sem entrar em muitos detalhes de situações culturais culturais do nosso país é a gente tem grandes livrarias que estão fechando então tendo mais espaço no mundo é virtual a gente sabe que isso também por causa dos preços abusivos que a gente tem locação é imposto etc só que tudo todos esses fatores são reflexos para gente consumir cada vez menos cultura quando eu falo que cultura é importante e leitura importante quero dar o exemplo do rafael lacoste que desenvolveu esse mundo do do assassin's creed no egito e ele fez o trabalho mais ou menos de quatro meses de imersão dentro da cultura egípcia para ele entender o universo e ele digerir o universo para ele conseguir através da ilustração dele mostrar tudo que o egito significava e aí mais uma vez a gente tem um ponto a ao ponto b que não deixa a gente pensar porque a gente não tem tempo porque tem que entregar para cliente porque cliente é louco porque cliente altera a própria alteração é uma loucura eu entendo eu trabalho em agências de publicidade que estão acontecendo com as pessoas só que se não tiver um trabalho de imersão e cultura você não se torna um profissional de diferenciado e é verdade isso e eu vou quebrar tudo da campos e é verdade isso por isso que cultura e leitura seja qualquer tipo de leitura tá ali então não consigo ler gente audiobook podcast coloca trabalha escuta entende conversa troca ideia vai na biblioteca que a gente tem compra livro na promoção mas vocês precisam entender a cultura do que vocês estão trabalhando um outro ponto trabalhos pessoais esses trabalhos pessoais gente foi de longe o que mais destacou a maioria dessas pessoas na verdade foi útil mais e é o mike azevedo mike azevedo faz umas ilustrações pra dota é ele conseguiu esses clientes porque ele fez trabalhos pessoais e colocou no portfólio dele ele estava cansado de criar ilustrações básicas pra panfleto pra cartão de visita pra folder pra site caricatura ele ficou exausto disse falou eu preciso conseguir clientes mais relevantes para trabalhar na área que eu quero então que ele fez pegou os universos que existem todos a nossa volta que são as interferências no nosso caminho são os meios do nosso caminho e começou a fazer trabalho de ilustração prova watch a dota para mortal processos free ele começou a ilustrar mas ele não estava ganhando nada com isso não ele realmente não estava ganhando nada com isso só que depois de um tempo ele ganhou um contrato mais de 500 mil reais para ter uma ilustração personalizada para esses meios então trabalhos pessoais de todos ali as pessoas não querem ver um panfleto as pessoas não querem ver uma ilustração que você fez para uma peça eles querem ver o que você a partir do seu traço a partir do seu trabalho da sua interpretação consegue criar em uma coisa que já existe eles querem ver releitura dos seus trabalhos a mas eu não tenho tempo tá ali tá pra fazer um trabalho é pessoal isso envolve tempo envolve então faz um por ano um só por ano não precisa fazer dois três quatro cinco por mês a mas o que o trabalho eu não consigo fazer consegue seja marcas seja publicidade seja design em algum ponto a gente precisa dessas 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 pontas profissionais criem projetos juntos principalmente belo horizonte eu não sei o que acontece a gente tem uma desconfiança muito forte um com o outro a gente acha todo mundo é concorrente na faculdade a gente acha que o professor na faculdade fala isso vão dar um soco na cara do meu professor fala com isso que eu eu não posso concorrer com as pessoas que eu vou crescer quatro anos junto se eu ficar crescendo sozinha isolada numa sala de 40 alunos de segunda a sexta durante quatro anos que tipo de profissional eu vou me tornar então criem trabalhos pessoais vocês têm dois três amigos que estão em áreas separadas cara vão criar um projeto junto vamos levar um ano não vamos correr vamos tentar criar um diferencial e coloca esse trabalho no seu portfólio isso tudo gente foi feedback que a gente recebeu desses artistas lá profissionais especializados é a natália essa que eu dei o exemplo ela especializada em criar textura para personagens ou para objetos na equipe de look development na equipe nessa equipe da disney que fez moana ela foi a única mulher brasileira do power a fazer parte de uma equipe é para desenvolver toda a textura do filme eram só três profissionais e porque que eles procuraram a natália porque ela se especializou em fazer textura ela poderia ser uma 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 modelista genérica que fizesse um coco que fizesse uma forma que criasse uma situação que criasse um universo mas ela falou não eu quero trabalhar com textura e ela trabalhou com textura porque quando ela estava fazendo a faculdade é que ela ganhou né além de ter todo esse histórico que eu a faculdade foi o diretor da disney avaliar os trabalhos e aí ela chegou com o portfólio dela e ela contou é muito engraçado ela falou que ela chegou bem mineira falando assim moço olha o meu portfólio e aí ele falou assim que você quer me mostrar com isso eu não sei não eu quero trabalhar na disney aí chegou para ela falou assim tá uma bosta talvez um pouquinho mais delicado mas ele falou tá a mesma coisa se você quiser um dia trabalhar na disney você precisa me mostrar que você é além do que todos os softwares fazem porque photoshop faz a mesma coisa ilustrator faz a mesma coisa blender faz a mesma coisa mas o que você faz com a ferramenta que é o diferencial e aí ele falou se eu fosse você especializava em textura porque isso aqui que você tá me mostrando a sua textura tá melhor que a sua modelagem e hoje ela é conhecida nessa área por criar boas texturas por isso que hoje você ser um profissional especializado é bom e de novo vamos pegar profissões que eram os meios que eu falei colocar no ponto A de ponto B e vamos entender o que que um designer pode ser além de um gráfico o que que ele pode ser através mais do que uma moda mais do que um designer de sobrancelha o que que um designer pode fazer além de encontrar soluções gráficas para resolver problemas criativos portfólio quem que tem portfólio atualizado um, dois cara isso quando eu faço palestras com o tema mais na faculdade terceiro, quarto período dez pessoas numa turma de quarenta levantam a mão e aí como que você quer ser encontrado se você não mostra o seu trabalho por um medo de um julgamento de pessoas que você nem conhece e nesse ponto é muito importante a gente saber separar críticas construtivas de pessoas que acordaram de cabeça para baixo só querem destilar o ódio gratuito na sua cara porque esse tipo de pessoa vai você vai ter ali ó atravessando a rua da Bahia para tomar uma cerveja isso aí é ó cava se você falar três vezes aparece igual ao Birodius parece tanto de gente para criticar seu trabalho mas críticas construtivas são boas para o portfólio tipo isso da Natália que o cara chegou e falou foca em textura o cara foi e focou em textura e ela conseguiu focar nisso portfólio gente entender outros meios mais uma vez vou dar o exemplo do ponto A ao ponto B designer o que a gente trabalha papel gráfica com chefos com verniz localizado papel AP dual design e a gente fala tanto de coisa relacionada a papel mas você já parou para pensar o quanto que é interessante você aprender como um software funciona ou como um caminho funciona para você entender o que que você pode criar num contexto geral por exemplo quando eu passei a entender sobre insumos gráficos na época que eu ainda fazia trabalho de design gráfico eu comecei a criar as minhas peças entendendo que tipo de material ele ia funcionar para atender o cliente no melhor custo benefício possível um cliente queria uma placa e temava comigo que a placa tinha que ser em MDF mas não faz uma placa em MDF do lado de fora vai chover o MDF vai explodir depois ele vai tomar sol ele vai craquelar e você vai voltar falando que a culpa é minha então entender outros meios agrega a sua profissão e você não está fazendo isso para o seu chefe não você está fazendo isso para você porque isso é mais uma vez um diferencial competitivo do que todos esses artistas aqui contaram para a gente lá na na inglês gente quem aqui quer sair do Brasil trabalhar fora um só que bom dois, três, tá vendo? só dá uma apertadinha como é que é? levanta o braço mais alto aí só para... tá inglês sempre portfólio em inglês contatos internacionais Linkedin Linkedin sério de verdade aprende a criar uma narrativa ou criar peças e a explicar o que você está querendo fazer mas coloca em inglês porque principalmente o o Grasetti que é esse do Gura Fuor ele falou eu recebo muito trabalho bom mas os caras não vão falar inglês aí vai entrar numa equipe de 30 pessoas vai ficar lá é... é... né feijoada nada acontece feijoada Storytelling o... Rafael Lacoste o do Assassin's Creed ele estava dando um workshop lá e foi muito legal o workshop dele foi realmente bem interessante ele cria cenários de mundo aberto e ele falou uma coisa que abriu mais uma vez um insight ele falou o seguinte quando a gente tem uma tela quando a gente vai criar alguma coisa a gente geralmente abre um frame a gente geralmente abre uma tela um A4 e vai desenhando ali naquele frame só que eu coloco uma limitação nesse frame então se eu faço um desenho se eu vou fazer um bonequinho esse bonequinho a mão dele não pode passar esse frame a mão dele tem que ficar dentro daquele quadrado e ele falou que quando você está desenvolvendo ilustrações e cenários de mundo aberto é importante a arte passar do quadrado porque se é um mundo aberto porque que eu vou limitar a visão do meu espectador em um mundo quadrado porque que eu não posso criar um caminho que ele não começa na tela e ele não acaba na tela porque que eu vou fazer uma torre que só vai até um ponto se eu posso muito bem aumentar o tamanho dessa torre e criar uma história para essa torre que não aparece e aí lá ele pegou o portfólio de uma menina que tinha duas pedras um caminho e um castelo e ele mexeu nesse portfólio nessa imagem contando storytelling ele virou e falou assim imagina-se aqui nesse caminho a gente aumenta esse caminho e fala que esse caminho é uma passagem secreta para chegar no castelo que tem um mago preso que este mago precisa dessas pedras para criar uma situação onde vai liberar ou vai dar felicidade eterna para o reino ele transformou uma imagem estática e agregou história nessa imagem aumentando esses pontos de perspectivas tudo isso que eu comentei que são coisas mais técnicas mas o que que ele quis dizer em relação a isso é o seguinte hoje em dia nós consumimos histórias experiências eu odeio essa plaquinha que eu ia abrir para pergunta acho que nem vai dar a gente compra coisas porque conta uma história a gente compra produtos por causa de experiência e a gente quer acima de tudo se relacionar com marcas tem uma pesquisa de um site muito interessante que chama edelman procura edelman que ele dá projeções de comportamentos de marcas e mercado de trabalho criativo no ano de 2018 e 2019 eles previram que as marcas precisam finalmente bater o pé e firmar em uma posição por exemplo o que a Nike fez com os jogadores de futebol americano com os jogadores de basquete alguém viu isso? não? meios gente meios jogadores de futebol americano começaram a protestar contra o Trump protestar 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 e a maioria dos jogadores de basquete usam o Nike porque é um campo que a marca permeia a Nike ela chegou e ela comprou a ideia e ela abraçou e bateu o pé falando que ela está do lado dos jogadores de basquete e a marca é contra o Trump eu não estou falando que a gente precisa ser contra ser tão radical em algumas coisas mas tendências de comportamento mostram que a gente cada vez mais vai consumir marcas que conversem com a gente e as marcas estão contando histórias então depois eu quero que vocês revisitem o trabalho de todos vocês e me contem que história que seus trabalhos estão contando com que pessoas que eles estão conectando para passar a mensagem que a marca nasceu para passar ou o seu trabalho nasceu para passar Gestão de projetos Existem cursos existem vídeos existem fóruns existem podcasts que falam muito sobre gestão de projetos Gestão de projetos é importante para você conseguir criar uma narrativa que funcione e atenda o seu público dentro do ambiente que você está trabalhando dentro do meio que você está trabalhando é ilustração é marketing é publicidade é design entenda sobre gestão de projetos porque isso mais uma vez era um diferencial competitivo que todos esses profissionais comentaram não adianta mais você fazer uma peça uma peça sozinha não funciona sem uma história e ela não funciona dentro de uma gestão e de uma organização existem cursos de gestão de projeto que sim hoje em dia contam como diferencial competitivo e por último e não menos importante proatividade você não precisa ganhar mais dinheiro para ser proativo mas se você for proativo você tem mais possibilidade de ganhar dinheiro se você fizer mais coisas porque você quer ser um profissional mais qualificado você vai começar a criar mais diferenciais competitivos ah eu estou tendo um problema numa equipe lá que eu não sei fazer essa textura pronto você vai sentar e não vai esperar não vai fazer nada você vai sentar e vai ficar esperando alguém chegar com uma solução para você ou você vai esperar alguém chegar para você e te pagar para você e procurar uma solução não funciona mais assim você precisa ser proativo dentro do seu trabalho você não vai ser valorizado se você não for mais proativo sensação que eu tenho que as coisas deram uma invertida e é bom porque eu acho que a gente está precisando de uma chacoalhada e aí dentro disso tudo vou passar rápido por isso aqui porque meu tempo está quase explodindo designers com o que que designers podem trabalhar sendo focados ganhando mais experiência numa área só eu posso ser um designer gráfico focado em branding focado em diagramação focado em cartão de visita que é uma coisa que todo mundo fala pô mas você é designer só faz cartão de visita sim eu posso diagramar cartões de visita diferentes eu posso trabalhar com papéis que façam parte dentro do seu dentro da sua do tom de voz da sua marca ah por exemplo a minha marca ela preza muito sustentabilidade você vai fazer um cartão então com verniz localizado você vai fazer um cartão então no papel cocher ou você vai usar um papel reciclato usando tinta reciclável você vai usar um papel semente alguém já ouviu falar em papel semente aqui sem seus designers não papel semente é um papel feito a partir de fibras de fibras não de insumos de plantas e organismos e blá 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 tudo bonitinho que você pica esse papel você planta esse papel e a partir desse papel nasce uma microtini uini plantinha de novo porque que uma empresa que trabalha com sustentabilidade vai ter um cartão de visita cheio de química de cocher fosco de coisas do tipo powerpoint cartaz personagem se você trabalha no campo digital se especializa nessas áreas tem várias áreas que a gente pode trabalhar e se eu quero se eu puder a gente dá muito uma dica uma dica pra vocês foque em comportamento do usuário se você entender uma pessoa se você entender o indivíduo entender o comportamento dele de compra você direciona qualquer trabalho pra esse indivíduo qualquer a gente o tempo inteiro é impactado por coisas que a gente não precisava que tá na promoção e que se a gente não comprar a gente vai perder mas a gente não precisa aquilo é um entendimento de comportamento de usuário pra qualquer situação você é ilustrador quer que eu volto? pra tirar foto? quer que eu volto? não? foi? se você é ilustrador foca em personagem foca em estampa foca em cartaz institucional foca em posto em rosto de cerveja em concept art se você é artista digital look developer concept art modelador especialista em textura especialista em cenário você tem que ser o ser humano mais incrível dentro daquilo que você tá disposto a fazer porque você vai ser a pessoa mais foda que faz cartaz você vai ser a pessoa mais foda que faz cartão de visita você vai ser a pessoa mais foda que faz, por exemplo, apresentação em PowerPoint eu tenho um amigo, gente que está ganhando 7 mil reais por mês fazendo apresentações de PowerPoint cada puta formou comigo em design gráfico porque está fazendo PowerPoint saiu completamente do ponto A ao ponto B está fazendo PowerPoint para empresas como Coca-Cola como BMW como Hyundai porque ele é o foda especialista em PowerPoint e aí, gente tudo é uma questão de entender que uma plantinha ou um mínimo de interferência que a gente tem dentro desses meios podem abrir dentro desse caminho pode abrir uma possibilidade inacreditável para a gente e aí a gente está falando de um cara que estava passeando com o cachorro dele em 1940 que fez uma das maiores empresas mundiais com pouquíssimo recurso de interferência de e-mail como a gente tem hoje em dia a gente tem internet a gente tem criador de conteúdo a gente tem curso a gente tem mídia digital e todas as mídias digitais que eu quero falar Facebook, Instagram, LinkedIn, redes sociais entram aqui também a gente tem as mídias tradicionais porque querendo ou não a gente ainda é pactado o tempo inteiro com a mídia tradicional olha o tanto de banner a gente entra em bares, em restaurantes em shoppings, supermercados lugares novos a primeira coisa que a gente faz é olhar para cima para entender onde que está a comunicação como que as pessoas estão comunicando eventos campus party gratuitos os eventos que acontecem São Paulo, Rio de Janeiro Belo Horizonte está começando a fazer mais isso seja um pouquinho menor sei que dá preguiça se hoje estivesse chovendo do jeito que estava ontem duvido que a gente teria um número considerável de pessoas aqui porque a gente sabe choveu a gente não sai de casa mais não né a gente tem livros a gente tem profissionais e acima de tudo a gente tem pessoas está na hora da gente conectar com todo mundo para entender quem somos para criar para a gente porque se a gente não criar para a gente e a gente entender o que a gente está fazendo com o próximo não adianta nada você criar um layout vazio que não vai comunicar nada para ninguém então é isso gente muito obrigada a todos vocês pode abrir? é? então tá gente tempo para perguntas aqui ó umas quatro perguntinhas alguém tem alguma dúvida alguma dúvida que eu posso ajudar? vou pode ah ok nossa eu nunca corri tanto minha vida eu vi a sua apresentação aqui agora há pouco minha coisa me interessou eu percebi que você falou assim que é importante você ser muito muito bom em uma coisa ser um foda naquela coisa mas há um problema em você ser bom em outras áreas também você conseguir expandir tipo assim o seu nível de criatividade de conhecimento em outras áreas no sentido de não seriamente ser foda em uma só mas assim tentar equilibrar nas outras áreas possíveis como é que você chama? Gabriel Gabriel eu assim eu vou te dar um ponto de vista da minha experiência profissional tá? eu comecei como uma designer generalista eu fazia de tudo um pouco eu fazia banner eu fazia marca eu fazia cartão só que eu tive uma oportunidade muito boa de quando eu entrei nessa área eu trabalhei nos primeiros momentos em uma empresa de comunicação visual então eu entendi um pouco de insumo eu entendi um pouco de gráfica eu entendi um pouco de processo mas o meu forte querendo ou não era criação eu concentrava em tentar criar eu acho que você sendo criativo qualquer problema que surgir na sua frente você vai conseguir resolver você vai conseguir não é que você vai conseguir resolver mas você vai ter o seu cérebro a sensação que eu tenho que criativo o cérebro funciona um pouco diferente a gente olha uma coisa a gente entende mais ou menos como que a gente pode resolver aquilo às vezes a gente não tem o material certo pra resolver aquilo mas o nosso pensamento já tá resolvendo isso então por exemplo eu como designer eu sei trabalhar mais em softwares de imagem Photoshop, Illustrator mas quando eu resolvo um problema eu já crio a solução pra ele na minha cabeça por exemplo quando a gente tá conversando com cliente a gente recebe um briefing a gente já cria e a gente conversa através desse software que é o nosso porta-voz pra conseguir comunicar ser generalista é bom aprender várias áreas é excelente isso abre o seu leque pra pensar diferente quantas vezes você usou uma solução pra uma marca em um outro material quantas vezes você usou a solução de um desenho de uma sombra pra uma outra coisa que você tá construindo porém dentro desse mercado e todas as coisas que a gente tem visto e todas as tendências que eu tenho acompanhado eu percebo que se você for focado em uma coisa e conseguir ser diferente dentro desse desse pequeno momento você tem mais chances de ser conhecido dentro do mercado e essas outras esquis que você tem elas não são ignoradas elas só são potencializadas pelo aquilo que você representa então se a pessoa te procura e fala assim Gabriel, o que você faz? você faz ilustração? eu faço pô Gabriel, mas essa ilustração aqui eu queria colocar uma bolsinha e eu queria que na bolsinha desse personagem tivesse uma marca você sabe fazer marca? sei ah, mas aqui essa sombra aqui eu tava pensando em trabalhar com uma luz diferente você acha que essa luz aqui fica boa? olha eu entendo sobre luz mas se tiver um especialista sobre luz eu sei que ele vai potencializar muito mais as coisas que você criou do que eu mesmo fazendo tudo em um dentro desse mercado eu tenho percebido isso só que eu acho que não ignoro você saber de tudo um pouco deu pra entender? mais ou menos? eu respondi essa pergunta? sim, consegui pegar eu sempre tenho esse problema eu acho que eu nunca respondo pergunta dos outros mais alguém? lá boa tarde meu nome é Rafael e eu queria te perguntar assim como você mais pra baixo? aqui? tá muito próximo ah, tá como que você faz pra lidar com se joga com o bloqueio criativo quando tem um trabalho num prazo muito curto assim pra você desenvolver o trabalho? a síndrome da tela branca né não sei criar não consigo é olha eu coloco eu sou viciada em café tenho já esse pequeno problema quando eu tô trabalhando em alguma coisa que o meu prazo tá apertado ou aparecer um frila que eu tenho resolver de uma maneira muito rápida a primeira coisa que eu faço é benchmarking você já ouviu falar em benchmarking? faço um benchmarking das principais de três ou quatro principais trabalhos que conversam diretamente com o seu uma coisa que funciona muito pra mim é colocar uma música inacreditavelmente alta e mergulhar nesse benchmarking quando a gente não tem muito tempo pra criar ou o briefing chega daquele jeito ótimo pra gente a gente precisa correr atrás das informações por nossa conta quando você faz um benchmarking por exemplo eu vou fazer uma peça pra Coca-Cola eles me deram dois dias pra criar e eu não sei por onde começar qual marca mais compete com a Coca-Cola? Guaraná e Pebs eu entro dentro dessas duas empresas e estudo todo o comportamento da marca eu vejo que tipo de grafismo que a marca usa eu vejo qual que é o tom de voz que as marcas estão usando pra conversar com os usuários é uma linguagem mais formal? é uma linguagem menos informal? eles usam paletas de cores duras? sua maravilhosa eles usam paletas de cores frias? eu acho que nesse ponto quando a gente tem menos tempo a gente tem que dar uma roubada mesmo sabe? então assim, tenta se isolar em alguns momentos tenta não ter muito muita gente falando na sua cabeça eu acho que a síndrome do papel branco é muito isso e coloca tudo depois que você separou esse tempo pra você estudar vai pro papel porque se você for pro papel sem nenhuma interferência visual você vai criar uma coisa depois 5 minutos você já tá achando que tá ruim depois a entrega tá horrível depois a entrega tá horrível então faz esse benchmarking estuda tipo 2, 3 meses atrás do que que essa marca tá comunicando e como que ele tá comunicando e estuda os dois principais concorrentes dele e outra coisa por mais que o prazo esteja apertado e as vezes a gente manda coisa pra cliente não manda coisa pra cliente com medo dele recusar dele aprovar uma ideia que nem acabou manda cara tipo assim 5 perguntas básicas como se fosse um briefing novo porque aí depois ele vai ter direcionado aquilo e se o prazo tiver dado errado você vira e fala assim mas você me respondeu? você que me respondeu isso aqui eu criei baseado nas informações que você me mandou mas eu acho que o benchmarking nesse caso ele funciona muito pra você tá? mais alguma? acabou? acabou? então é isso gente muito obrigada quem quiser saber mais coisas temos podcasts temos vídeos temos tudo amarelocreativo.com.br obrigada viu gente